E aí, seus loucos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Quero lembrar você que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe os vídeos, beleza? E hoje eu quero mostrar para vocês aqui um mais novo brinquedinho que eu adquiri. Chegou ontem, carreguei, tudo bonitinho, tudo funcionando. E eu vou fazer aqui para vocês um pequeno teste para ver se funciona perfeitamente, beleza? E lembrando para vocês de novo, novamente, mais uma vez, a se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo, beleza? Eu estou dizendo que eu comprei um objeto, um brinquedinho, sim. Eu vou dizer para vocês aqui, é um patinete elétrico, beleza? Um patinete elétrico, eu vou colocar a câmera aqui para ficar gravando e vou fazer aqui uma demonstração para vocês aqui de como funciona. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Tchau. 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 É só isso. Vou finalizar o vídeo aqui. Para dar mais uma vortinha. Tamo junto. Valeu. E fui.